A Planalto Multimarcas está há seis anos inovando no mercado, com novo conceito em atendimento com total estrutura. Showroom exclusivo de zero quilômetros, amplo espaço para mais de 60 veículos seminovos, revisados e com garantia. Acesse www.planalto-multimarcas.com.br O eleição em 2012 traz a entrevista com a vereadora professora Marluza de Rio Grande da Serra, uma das postulantes ao cargo de vice-prefeita na chapa governista, acompanha a entrevista. Sou professora de História, já leciono há 23 anos no Estado, e dentro dessa disciplina que eu leciono, que é História, a gente trata bastante de política. E eu acredito realmente que a política é o caminho para a gente resolver os problemas sociais que existem em todos os lugares. E por isso, por esse motivo de gostar, de tratar, de ter esse trato com a política já, mas a política educacional, é que eu resolvi adentrar aí no campo da política partidária, que também é uma coisa muito interessante, muito gostosa de fazer, quando a gente vê resultado como agora a gente está vendo. Se trabalhar com política, é ver resultado político. Isso é muito bom. São as políticas públicas que a gente trabalha. Eu fui candidata duas vezes, né? A primeira vez eu fui muito bem votada, fui a quarta pessoa mais votada da cidade, porém o meu partido não deu o coeficiente de votos para poder eleger um vereador. Mas eu fui muito bem votada, eu agradeço todas as pessoas que se empenharam e me ajudaram na primeira eleição. E na segunda, né, eu também até, acho que até eu me surpreendi com a quantidade de votos, porque foi muita coisa, foram quase 800 votos de pessoas que acreditaram no meu trabalho, por esse conhecimento que eles têm. 23 anos de magistério, muitas pessoas já passaram pelas mãos, né, de professoria, e é muito tempo. Então, eles conhecem o trabalho da gente como pessoa, como profissional, conhecem as ideias que a gente tem com relação à questão pública, e acreditaram no meu trabalho, e eu acho isso bem legal, bem gratificante. Eu acho que eu tenho, assim, trabalhado bastante em questão da educação e da saúde. Eu acho que uma cidade que não tem uma boa educação e uma saúde bem estabilizada, ela tem dificuldades para poder ser gerenciada. Então, eu acho que a população merece, né, uma boa saúde, merece uma educação de qualidade, que é isso que a gente está vendo. Então, eu acho que esse meu despontar como vereadora, ele teve uma projeção maior, exatamente por eu ter trabalhado, estar assim, não que eu tenha abandonado os outros setores, né, mas eu acho que o mais importante na cidade é a educação e a saúde. Eu recebi com uma certa felicidade, né, porque tantas pessoas boas na cidade poderiam ser indicadas para ser um suposto vice do Gabriel Maranhão, e houve a indicação de duas pessoas por uma pesquisa que foi feita, né. Então, eu fico muito feliz de saber que o meu nome estava indicado entre as pessoas que estavam lá compondo essa pesquisa e de saber que ficaram duas pessoas aí para serem escolhidas. E com certeza, ou eu, ou o Gilvão, qualquer um dos dois que for escolhido, vai fazer jus a essa nova função que é auxiliar aí o Gabriel, que a gente acredita que ele tem 90%, 99% de chances de se eleger. O trabalho, né, eu acho que o importante é isso, né, continuar tudo aquilo que está sendo desenvolvido na cidade e buscar, né, ir atrás de novas fontes, novos recursos para melhorar o que ainda não pode ser mexido. Eu acho que qualquer administrador ou qualquer político tem que pensar no trabalho. Eu acho que isso aí é essencial. E aí Obrigado.